Boa noite, presidente, vereadores, a todos que nos assistem. Sexta-feira, eu participei com o prefeito, com o secretário do governo, Aloysio Brás, e outros secretários, numa assinatura de um contrato, de uma contrapartida, com o Espaço Nobre, uma firma que vai construir dois prédios comerciais na Aloysio Alberto. Na atual situação hoje que vive o Brasil, o rapaz investindo em dois prédios comerciais e assinou um contrato com a prefeitura no valor de R$ 1.617.305,00, de contrapartida. Esse valor vai ser investido, uma conclusão do prédio, da unidade de saúde e do centro de convivência, no Jardim Marivã, que está parado faz muito tempo, no valor de R$ 616.000,00. Na ampliação do Centro de Educação e Recreação Carmelita Garcês I, no São José, no valor de R$ 711.896,00. Na farmácia popular, aqui no Serestre, no valor de R$ 119.000,00. e na conclusão do campo e vestiário do Jardim Hortense. Cadê o João? Assinou e agora vai sair o vestiário e o campo lá no Jardim Hortense, no valor de R$ 169.000,00. Todos investimentos para atender a população. Vamos ter aqui, vai começar primeiro pela ampliação da conclusão do prédio da unidade de saúde e logo após, então, vai vir a conclusão do campo do Hortense. E aí depois o Serestre e o Centro de Educação. Quero aproveitar também que os vereadores que participaram lá da assinatura também, da empresa, né, parabenizaram a empresa Graz Brasiliano, que entendeu que o vôlei feminino não poderia parar nesse momento, uma vez que ele se encontra invicto em primeiro lugar no campeonato na Série B, lembrando que ele tem grandes chances de conquistar a Série B e aí, por méritos, conseguir o acesso na Superliga. E aí sim poder conquistar mais patrocinadores, né. Vamos ver se ele passou no sábado por 3 a 0, como para o time seria praticamente o mais difícil, que era Chapecó. E com certeza ele vai ser campeão e vai conquistar a Série A do campeonato. Agradecer também a Nestlé, que também se sensibilizou com o time de Araraquara. E desde já, então, aproveito a todos que estão assistindo agora para ir hoje no Gigantão às 19 horas, que vai ter um amistoso com o vôlei na Estrela de Osasco, com todas as suas estrelas que vão estar na quadra. E a renda será revertida para o vôlei de Araraquara. Então, se todos puderem aí que estão assistindo, vão para o Gigantão. Se os vereadores aqui se acabarem também, porque se der tempo, vão lá para o Gigantão. Vamos ajudar o vôlei. É 7h30, né. Eu acho que desmarcaram para 7h, mas acaba sendo a 7h30, 19h30. E com certeza será um grande jogo amistoso, com grandes estrelas que vão estar em quadra hoje. Quero aproveitar também para parabenizar o nosso secretário, Roberto Pereira, que esteve aqui na sexta-feira apresentando as contas da Prefeitura. E que, no momento, em 31 de 12, ele apresentou que a Prefeitura passou de R$ 127 milhões a dívida para R$ 80 milhões. Portanto, ainda tem R$ 21 milhões de lastro, que é esse dinheiro que está em caixa. E, portanto, a nossa dívida hoje é de R$ 59 milhões. Mas vale dizer, e aí a gente tem que falar e colocar coisas, que o que foi aplicado na saúde e o que foi aplicado aqui na educação. O índice mínimo legal que a Prefeitura teria que aplicar na saúde, pela lei, seria 15% do orçamento total da Prefeitura anual. No entanto, foi aplicado R$ 30,52 na saúde, num valor de R$ 59 milhões a mais, o que já daria para cobrir essa dívida que a Prefeitura tem hoje. E mais R$ 19 milhões a mais também na educação, totalizando um valor de R$ 79.540 milhões. Você colocando esse valor aqui, a Prefeitura hoje estaria com caixa positiva. Então, é esse o valor. Infelizmente, nós pagamos imposto, tudo o que nós comemos, tudo o que nós bebemos, se você compra um carro, põe a gasolina, e esses impostos vão para o governo federal, para o governo estadual. E, infelizmente, eles estão onerando demais os municípios. Os municípios estão sofrendo com tudo isso. E o que acontece? Essas dívidas, não só no município de Araraquara, como em todos os municípios que estão sofrendo com tudo isso. porque é uma falta de repasse dos governos para os municípios, o que deveria ser muito mais. Então, demais é só. Uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.